Quando eu gravei o vídeo sobre Garota Exemplar, muita gente reclamou que eu falei muito spoiler no vídeo, então eu não vou fazer spoiler de Interestelar. Mas, se você já assistiu ao filme e quer discutir os furos de roteiro comigo, clique aqui. Se você gostou de Inteligência Artificial do Spielberg, se você gostou de Missão Marte do Brian De Palma, ou se você gostou de Prometheus do Ridley Scott, com certeza você vai gostar de Interestelar. Mas, se você está esperando um novo 2001, um Odisseia no Espaço, você vai se decepcionar. E muito. Interestelar é só mais uma ficção científica, não é genial, não é perfeito, longe disso. São três horas cheias de blá 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 quântico que você não vai se lembrar assim que sair do cinema. Aliás, acho que você não vai se lembrar nem na cadeira do cinema. Na verdade, Interestelar é um filme dividido em três filmes. O primeiro é um dramalhão familiar, piegas, mal escrito, que poderia ter sido dirigido pelo Spielberg. O segundo é um dramalhão espacial em que as pessoas discutem o poder do amor enquanto estão perdidos no espaço em busca da salvação da humanidade. E o terceiro é uma versão estendida de qualquer episódio genérico de Além da Imaginação, aquela série dos anos 60. Guardadas as devidas proporções, o filme tem basicamente o mesmo roteiro de perdidos no espaço. E falando em perdidos no espaço, uma das coisas que mais me incomodou no filme foram aqueles robôs. No universo onde a nanotecnologia avança a cada dia eles me inventam de fazer uns armários mal-caxambrados que contam piadas ruins o tempo todo. Meu Deus! Se você é um Nolan boy, você vai amar o filme, porque é um típico filme do Nolan. Confuso, cheio de explicações, sem sentido e com mais furos que um queijo suíço. Ó, mas tudo que o Nolan faz é genial, ó, mas tudo que o Nolan faz é obra de arte, ó. Não, não é. O Nolan é um diretor arrogante, com ideias mirabolantes, que conseguiu uma legião de fãs por causa do Batman e agora pode fazer filmes grandiosos, com reviravoltas o tempo todo. Só que são filmes que terminam vazios. Eu fiquei com a nítida impressão de ter ouvido o Alfonso Cuarón, o diretor de gravidade, rindo no fundo da sala. O que eu aprendi com Interestelar? Que o tempo passa diferente no espaço e que o Nolan é um diretor medíocre que deu sorte na vida. Eu vi um monte de gente comparando Interestelar com 2001. Quem compara Interestelar com 2001, Odisseia no espaço, ou com o Solaris do Tarkovsky, tá com muita má vontade ou não assistiu a nenhum dos dois. O slogan de Interestelar deveria ser, no espaço ninguém pode ouvir você bocejando. O universo está dividido entre adoradores do Nolan e odiadores do Nolan. Você está de qual lado? Deixe sua resposta nos comentários e o Nerd Rabugento veste NSFW, Not Safe For Work, uma loja de camisetas que não te faz viajar em uma salinha quântica. Não, você entra na lojinha e escolhe as melhores camisas nerd. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a página do Nerd Rabugento no Facebook e seja um patrão do Nerd Rabugento. E não me importa se vocês são fãs ou não do Nolan, eu gosto de vocês do mesmo jeito. E aí